O Slaviero Guarulhos Aeroporto dispõe de apartamentos elegantes e está localizado a apenas 8 km do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A propriedade oferece serviço de transfer gratuito, mediante disponibilidade, piscina coberta, academia e estacionamento no local, por uma taxa extra. Os apartamentos do Slaviero Guarulhos Aeroporto incluem ar-condicionado, frigo bar e TV a cabo. Para sua comodidade, o Wi-Fi gratuito está disponível em todas as áreas. Durante sua estadia, você pode desfrutar de pratos da culinária internacional no restaurante ou selecionar uma lista de restaurantes que oferecem um serviço de entrega conveniente. Além disso, um buffet de café da manhã é servido diariamente. O Slaviero Guarulhos Aeroporto fica a 700 metros do Poli Shopping Mall e da Praça Getúlio Vargas. Confira preços e outros detalhes clicando na informação que está na parte de cima do vídeo, à direita, ou logo abaixo na descrição. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo. O Slaviero Guarulhos Aeroporto